Na região sudoeste, o ano passado registrou um número maior de mortes por afogamento em relação a 2019, quando tivemos oito mortes. No ano passado, foram dez mortes, três afogamentos no último trimestre, quando começa a alta temporada. Neste ano, somente nesses primeiros dias, já foram três vítimas na região. Uma criança de três anos em Nova Prata do Iguaçu, um jovem de 22 anos em Cruzeiro do Iguaçu e no último fim de semana, um homem de 50 anos no recanto do Rusa, na junção do Rio Pato Branco com o Rio Chopin. Nós tivemos aí já no início do ano, final de 2020, início do ano, a alta das temperaturas, início do verão e com isso as pessoas estão procurando os recantos, lagos, açudes, rios da nossa região e aí alguns acidentes fatais estão acontecendo. Então a nossa preocupação realmente é com as pessoas que estão procurando e que elas possam se manter seguras, se colocar em segurança quando estiverem aí nesses recantos, nessas áreas de lazer. Estamos vivendo a alta temporada de verão, onde as pessoas procuram rios e lagos da região para atividades de lazer. Sem os devidos cuidados, o que deveria ser um dia agradável na barranca de um rio, de um lago, pode se tornar uma data de luto, mudando trajetórias de vidas das famílias e extinguindo os sonhos. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Salvamentos Aquáticos, 44% das mortes por afogamento acontecem nesta época do ano. Por isso, ao aproveitar suas férias, redobre o cuidado em locais com água, como praias, rios, açudes e piscinas. Nos últimos 12 meses, foram em média 11 mortes por dia no Brasil. O local de maior ocorrência dos acidentes são os rios com 54%, seguido das represas, 34%. As situações são variadas, mas no topo da pesquisa estão as mortes ocorridas enquanto as vítimas estavam nadando ou brincando nos rios com 50%. Outros 16% se afogam durante atividades de pesca. O tema já foi alvo de reflexão em inúmeras reportagens, mas nunca é demais relembrar. O tenente Aredes destaca o que não se deve fazer antes de entrar na água. A ingestão de bebidas alcoólicas, a ingestão de alimentos pesados que possam comprometer a natação ou o deslocamento no meio líquido, então é uma preocupação nossa. O uso também de colchões de ar, o uso de flutuadores que não sejam realmente autenticados pelos órgãos competentes, e isso é preocupação nossa. O uso das embarcações por pessoas não habilitadas, embarcações que se aproximam de locais onde há pessoas, onde há banhistas na área de balneário, é uma preocupação nossa. E o problema da nossa região é que os rios, os lagos, os açudes, não existe a visibilidade do que há embaixo. Não existe... as pessoas não têm o conhecimento adequado sobre as correntes, sobre a profundidade, sobre o que há embaixo desses locais. Então é uma preocupação nossa e isso pode acontecer um acidente. ser chamado do sobredor ou do que há algunsungsos que reforçam mais ou menos confeões em кнопcasカis. Obrigado.